Nas imagens cedidas pela Polícia Federal, é possível verificar o momento em que os policiais retiram a droga do veículo, num compartimento falso construído para o transporte da droga. A apreensão aconteceu por volta das duas e meia da tarde desta quinta-feira, quando dois veículos, um Fiat Idea com placas de Curitiba e um Ford Edge de Morro da Fumaça, foram interceptados pelos policiais na BR-101, sentido sul. Toda a quantidade do entorpecente estava no veículo de Morro da Fumaça. Nós entramos em contato por telefone com o delegado da Polícia Federal, Hildo Rosa, que nos informou que os dois automóveis não estavam sendo investigados. Eles chegaram até os veículos através de uma denúncia anônima. Nos descreveu uma situação hipotética em que essas viaturas passariam pela região, num determinado horário, e nós comprovamos e detivemos os dois veículos e a partir daí foi feita a apreensão. Ele explicou ainda que o Fiat Idea estava sendo observado durante a perseguição, e foi identificado que ele estava dando suporte ao transporte da droga, prática comum nesse tipo de crime. É usado como batedor para situações mais expostas, por exemplo, barreiras em que sejam feitas regularmente, qualquer tipo de risco que coloque a carga de uma forma ou de outra. Sobre a origem e o destino da droga, eles ainda não podem divulgar nenhuma informação, mas as investigações continuam. Tudo é muito prematuro. Nós estamos avaliando as condições e todas essas respostas, certamente com o tempo que teremos, então, somente. O delegado da Polícia Federal informou também que os nomes dos dois homens presos não serão divulgados, pois esse é um procedimento normal da Polícia Federal. Porém, eles estão presos na sede da instituição em Florianópolis. O delegado explicou que a droga, por ser cocaína pura, pode ser alterada, o que resultaria em um rendimento aos traficantes. Mas o valor não pode ser divulgado pela polícia. Uma droga, quando tem qualidade, ela pode ser vendida com esse padrão de qualidade, ou pode ser espichada, pode ser esticada, pode ser diluída, e que aí os valores aumentam, mas evidente que a margem tem risco também. Então tem toda uma parte de condicionantes que fazem com que nós evitemos esse tipo de especulação. Sobre o símbolo do Batman, identificado nas embalagens dos entorpecentes, o delegado explicou que é para informar a qualidade da droga. E essa simbologia é mais comum em transporte de grandes quantidades. E é muito frequente em grandes partidas. Quando é interceptado em navios, em aviões, são frequentes esse tipo de sinais. E isso indica, isso é compatível com o nível de qualidade que acabou se identificando na avaliação e no exame da droga.